Olá pessoal, e aí? Tudo bem com você? Aqui Thiago Murilo falando do canal Thiago Murilo Food Truck canal especializado em trailers, barracas, quiosques assuntos de comida de rua, modo geral você que é empreendedor tem que me seguir, vamos lá! Antes de falar o que nós vamos fazer hoje, o que nós vamos comentar hoje eu vou pedir para você já se inscrever nesse canal já curte também, se você já gostou de mim senão depois que acabar o vídeo você não esquece de dar o like e compartilha aí com seus amigos, tá bom? depois eu falo como que você pode falar comigo e se durante o vídeo você ver que deve comentar alguma coisa já deixe seu comentário também e hoje nós vamos falar de energia solar a energia que vem do sol, né? essa que está super aí, na moda, vamos dizer assim está começando agora as pessoas quererem, né? e já tem um tempo que as pessoas me perguntam como que eu faço para colocar no meu trailer se compensa, tal então você vai ver nesse vídeo se vale a pena você colocar aí energia solar no seu trailer no seu food truck já digo que em alguns casos funciona sim você vai ver quais, né? e vou te mostrar como que funciona não vou ser muito aprofundado, mas na prática como que funciona a gente vai pincelar, vamos dizer assim, né? esse assunto aí de energia solar para trailer provavelmente vai dar uns dois ou três vídeos aí porque o assunto é um pouco longo dois é garantido três eu acho que eu não vou me estender muito não para não ficar chato também, tá bom? mas dois é possível que tenha sim vamos para a gente começar ver como que a energia solar funciona então, de forma rápida, prática o sol ele tem o brilho dele, né? tem a luz do sol ela desce, tem os raios solares bate na placa, né? pega na placa ali como se estivesse pegando na nossa pele e vira, transforma essa placa junto com outros aparelhos transforma isso em energia que seria mais ou menos igual a energia térmica energia de calor então, ele transforma a luz ao invés de o calor em energia elétrica para a gente estar utilizando aí então, o que acontece? são as placas o grande segredo e aí que começa a ter os dificultadores para o trailer por causa das placas mas, via de regra vem energia solar passa, transforma vira energia para o fio eleva essa energia porque essa energia aqui foi transformada ainda é pequena e fraca ela é transformada em 110 ou 220 que são os nossos equipamentos e depois ela vai para a tomada para o nosso consumo basicamente é isso tem um detalhe interessante não pode ser direto dependendo assim para a residência para você usar na sua casa você já transforma ela direto e já pode usar e é o legal se você estiver gerando mais energia solar do que você estiver consumindo na hora você vende essa energia para a empresa para a concessionária de energia da sua cidade e a noite que você não está gerando energia solar ela te devolve essa energia a única coisa ruim que eu já sabia que ia acontecer e está cada vez mais eles não colocam de uma vez igual lanchonete promoção quando você abre que você faz alguma coisa você começa devagarzinho com o precinho baixo e depois vai subindo então é regra é praxe aí no mercado tudo fazer isso e com a energia solar não foi diferente mas você vende mais barato e paga mais caro depois mas resumo vale a pena se você vender mais do que consome então no final do mês e no final de um período você tem o bônus você tem energia sobrando que você pode transferir para um outro lugar imagina que você tem duas casas por exemplo ou que você pôs bastantes placas solares na sua casa e quer dividir o lucro dessa energia o bônus o excesso com um parente seu a sua mãe alguém então você só por conta mesmo vamos supor sua conta veio 100 reais mas você tem 100 reais de lucro aí com a concessionária então você vende esses 100 reais para a sua mãe por exemplo seu parente para a sua filha para quem seja na casa dela se a conta dela for 100 reais também a sua conta vai vir zerada e a dela vai vir zerada porém as taxas de transmissão de cabeamento a taxa mínima que a gente conhece vai continuar sendo cobrada então para a conta de 100 reais por exemplo essa energia solar residencial já é meio inviável é bom para quem gasta 500, 600 reais para cima acho que uns 300 reais já pode começar a ter barateou um pouco então quanto mais alta a sua conta mais interessante a energia solar é sim e aí por que eu entendo de energia solar eu já sabia um pouco como eu disse em outros vídeos eu sou técnico em telecomunicações e energia é a base sem energia nós não temos comunicação não temos telecomunicação então rádio qualquer coisa que você for o telefone o celular tudo a base é a energia pode ver quando acaba a bateria não tem mais comunicação então a base é a energia e eu já sabia já imaginava o professor lá atrás já falava ó energia solar né tendência de futuro tal funciona mais ou menos assim então uns anos atrás aí eu resolvi fazer o curso né o curso de energia solar mesmo especializado entender tudo passo a passo né como que funciona inclusive a parte matemática calcular quantos painéis quantas placas solares precisa para obter uma energia para uma determinada residência e aí a gente aprende também para outras coisas que seriam por exemplo o food truck ou uma área de área rural que não tenha energia transmitida transmitida pelo poste cabeada então você tem que ter banco de baterias que eu já falei em um outro vídeo né vou ver se eu ponho o card aqui para você assistir é só clicar nesse botão ou deixo no final também o banco de baterias você tem que ter para você essa energia noturna que eu te falei que a concessionária devolve então quem vai fazer esse trabalho é o seu banco de baterias e aí existem esses cálculos tudo para saber mais sobre baterias você pode ir no meu vídeo lá que você vai emendar com esse vídeo aqui e vai saber se compensa mas falando aí no seu food truck nós vamos chegar agora né fazer umas contas rápidas como eu disse você é um pouco superficial não vamos aprofundar termos técnicos nada só você realmente entender se compensa aí para o seu trailer ou não primeira coisa que você tem que entender para o seu food truck aí é o seguinte provavelmente você vai deixar aí o painel reto você põe ele torto de lado pode bater numa árvore alguma coisa e vir a quebrar então o ideal é que ele fique colado junto com o seu teto só que a energia o raio solar por exemplo o sol está começando a nascer vou tentar fazer de cá o sol começando a nascer só que o seu painel está reto aqui ele não gera energia nesse começo do dia ele vai começar a gerar a partir do grau do ângulo e desse ângulo para frente ele começa o ideal o mais completo energia sendo gerada 100% da placa da capacidade da placa é a energia reta só que isso tem dois agravantes porque a energia para estar reta também ela tem um grau a terra tem a curvatura o sol nasce de leste para o oeste então somente num determinado tempo ali ela está sobre nós e tem aquele lance da linha linha do Equador linha do meridional bom essas linhas aí elas determinam o ângulo que vai ser então tem países tem lugares que a placa tem que ser bem inclinada assim porque o sol vai passar bem baixo ali e acaba até gerando menos energia porque tem a camada de ozônio e outros outros problemas poluição aí que filtra um pouco o sol né acaba diminuindo aí a produtividade então para compensar isso você coloca mais placas e colocando mais placas é onde você começa a encarecer o projeto e tornar inviável para colocar no seu trailer ou no seu food truck então vamos lá é falar do mais simples a base que eu tenho né para você atender uma lâmpada eu sempre uso esse exemplo uma lâmpada de 20 watts então para você atender uma lâmpada de 20 watts apenas creio que uma placa uma placa aí de 300 watts né durante o dia ela vai te atender né uma hora que ela carregar a bateria você já carregou essa bateria com 300 watts e 20 watts em 5 horas você tem 100 watts então você está sobrando energia até uma placa de 200 watts te atende né pelo período aí e é basicamente assim que a coisa funciona existem perdas e outros cálculos que tem que ser levado em consideração mas estamos trabalhando aí com essas perdas já com essa extra fácil e basicamente é isso e aí você tem dias nublados que geram menos energia você tem a placa ficar suja por exemplo cair lá poeira o passarinho fizer cocô e outras coisas então isso tudo vai diminuindo a capacidade de geração de energia da sua placa e do seu sistema mas via de regra para uma lampadinha beleza uma plaquinha suporta só que aí vamos fazer já então para algo mais interessante eu tinha feito a tabela aí para a gente ver a comparação de potências de energia então muita gente batata esse é o próximo equipamento primeiro que uma lâmpada só num food truck às vezes hoje os trailers estão com bastante os food trucks com bastante luz então se você dobrar essas lâmpadas triplicar eu quero três lâmpadas dentro do meu trailer e quero duas lâmpadas lá fora por exemplo às vezes as lâmpadas de fora mais forte você vai tendo que aumentar essas placas aí porque senão não vai ter energia para você detalhe interessante vamos falar sobre isso já uma placa vamos basear nessa lâmpada apenas uma lâmpada 20 watts você tem uma placa de 300 watts então você vai calcular a pessoa que estiver em date e instalar esse kit esse sistema de energia solar ele vai te falar a placa que você precisa e a bateria que você precisa tudo bem então ele vai calcular para você ele vai falar beleza essa placa atende inclusive levar em consideração os dias de chuva também você vai ter que armazenar essa energia dentro da bateria aí que está todo dia está gerando está armazenando e você está usando a noite está gerando está armazenando e você está usando a noite eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo agora porque nós já estamos com 10 minutos aí de vídeo e nós precisamos de de dar uma pausa mesmo é como eu disse já estava esperado isso daí então no próximo vídeo eu volto falando para você como que vai ser feito no seu caso aí como que a gente vai fazer para alimentar uma geladeira por exemplo que é simples porém um pouquinho mais complexo tá bom já peço para você deixar o like nesse vídeo deixa o like aí se você gostou se você não gostou também pode deixar o deslike não tem problema nenhum deixe seu comentário porque você não gostou o que você achou o que você está achando aí dessa parte dessa novidade de energia solar se quiser falar comigo quiser mandar sua mensagem em box aí diretamente para mim vai lá no facebook fala comigo lá ninguém fica sabendo então você fala diretamente comigo quiser contar algum segredo tirar alguma dúvida mais específica fora desse assunto pode ir lá que eu vou te receber com bastante carinho e atenção aí ou se você tiver mais fácil aí o direct do instagram eu posso te atender por lá também beleza combinado então já aguardo aí para continuar vendo sobre energia solar no próximo vídeo até lá tchau Obrigado.